Oi turma, eu quero trazer uma boa notícia para você que ao abrir o aplicativo recebeu a notícia que está cancelado, teve a suspensão do seu benefício cancelado. Principalmente aqueles beneficiários que estavam bloqueados, muitos estavam bloqueados e em seguida agora observa dentro do chat ou dentro do próprio aplicativo do Cadastro Único a mensagem que você está cancelado. E isso está trazendo muita dor de cabeça para alguns beneficiários. É uma boa notícia que eu quero falar com todos vocês. Antes de começar, eu te convido a se inscrever nos nossos outros canais. Será um grande prazer receber a sua dúvida para a gente poder estar esclarecendo. Não esquece de ativar o sininho e também deixar seu comentário caso você tenha dúvida. Turma, a gente acabou trazendo informativo nos últimos dias para todos vocês que o quanto antes vai ter as retiradas de pendência. Quem vai ser aprovado vai aprovar, quem estava bloqueado vai desbloquear, quem está cancelado o próprio sistema vai fazer a reversão, mas seria uma menoria, poderia correr o risco de ter o seu benefício cancelado, pois não se enquadra no perfil de beneficiário. O primeiro passo que você deve seguir é olhar o Cadastro Único, como estão os seus dados do Cadastro Único. Nesse momento, ter essa informação que está com o benefício cancelado pode ser um pouco equivocado. A gente recebeu uma notícia que o próprio sistema do Ministério do Desenvolvimento está sofrendo algumas alterações, como bugs e falhas. Então, nesse primeiro momento, não levar em consideração a mensagem de cancelado. Aqueles também que estão com a mensagem de liberação ou aqueles que estavam bloqueados, foram desbloqueados, também podem voltar para a mesma mensagem de bloqueados. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Bom, como já está tendo a implantação, eu não estou falando da outra implantação que a gente já citou aqui, né? Que, a partir do dia 15 de novembro, vai ter uma implantação nessas atualizações. E dentro dessas atualizações de implantações, vai apresentar falhas, bugs, vários erros. Mas essa, a que está programada, que a gente já fez um vídeo, é uma programação. Pode acontecer ou pode não acontecer. Mas a que está acontecendo hoje, na data da aposentagem desse vídeo, é uma implantação com uma atualização de última hora. Um extraordinário. Por quê? Porque, nesse momento, com as fiscalizações, começaram a ter implantações. E aí, você sabe, começa o MESH-MESH dentro do Cadastro Único, anteciparam as extrações próximo à atualização de pagamentos. E essas extrações, ela pode levar até o dia 6, o dia 7. Então, tudo isso pode estar interferindo com algumas informações. Pô, Silvio, mas será que para todo mundo é assim? Bom, talvez para todo mundo não. 1% pode ser verdade, que esteja mesmo sendo cancelado. Mas aí, os 99% que estão passando por esse problema, hoje, na data da aposentagem desse vídeo, pode ser, sim, uma alteração do sistema e vai normalizar. A gente acabou também recebendo muitos usuários, muitos inscritos, que foram até o CRAS, e o CRAS está passando por atualizações e não tiveram atendimento. Também, nem de forma offline. Quem acompanha o nosso canal sabe que o offline, ele é uma maneira de trabalho, caso a ferramenta esteja desativada para levar suas informações para o Ministério do Desenvolvimento. e, de forma offline, conseguiria trabalhar. E, hoje, nem de forma offline está fazendo essa execução. Existe o risco de chegar à data do pagamento, o meu está cancelado e eu não receber? Não existe essa hipótese. Então, essa hipótese de chegar à data e não... Você pode estar apresentando a mensagem ou entrando em contato com o chat 121, com o Telegram, está sendo cancelado a mensagem, mas, quando chega na hora, você recebe o seu pagamento ali na atualização de pagamentos ou se dirigindo até a agência. Mas, ainda é muito recente para a gente mandar que vocês que tiveram a mensagem de cancelado ou esteja bloqueado, vá até lá sacar. Então, aguardem o segundo vídeo que a gente vai explicar para vocês. O que acontece, neste momento, é essa falha de comunicação dentro do sistema que acaba informando que você está cancelado. Então, quando você realmente, de fato, está cancelado, na maioria dos casos, que isso também pode ser um erro, apresentado a mesma coisa da central, apresenta no aplicativo. Quando você abre o aplicativo, Bolsa Família vai estar mostrando ali. Você foi cancelado e diz o motivo, porque foi cancelado logo na página inicial, tá? E, quando você abre, a atualização fica parada, não tem movimentação. Isso vai valer tanto para os bloqueados, quando você tem um benefício bloqueado, você recebe essa mensagem e cancelado também, tá? Outra coisa, quando você está cancelado, você abre o cadastro único e pode informar que está desatualizado o seu cadastro. Também não é algo para você se espantar. Você tem que observar se a data está com a atualização correta, está em dias. Se não estiver em dias, realmente, você precisa ter mais atenção e correr até o CRAS para fazer sua atualização. Mas essa primeira hipótese de cancelamento não entra em desespero. Muita gente entrou em desespero, até imagino, entendo que seja natural, após essa norma que entrou nova, né, de fiscalização, essa fiscalização que foi determinada, que saiu no Diário Oficial, a pessoa pensa logo, entrou hoje, no outro, entrou no dia 31. No dia 1º já cancelou todo mundo. Não, não é bem assim, tá? Então, tudo isso que está acontecendo vai ter. Vai ter os seus cancelamentos, vai ter as suas exclusões, mas não será tão rápido de um dia para o outro. Ainda está tendo a implantação, mexe, mexe. A gente não conseguiu entrar no aplicativo do Cadastro Único, do Bolsa Família, não conseguimos entrar hoje, durante o dia, mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Então, vamos ter um fôlego, respirar um pouco e aguardar as novas atualizações e o sistema se estabilizar. O sistema está um pouco confuso, o sistema vai se estabilizar e, nesse momento que se estabiliza, ele volta ao normal. Inclusive, a gente até entrou em contato com o MDS, através da assessoria de imprensa, pedindo algumas orientações de outros vídeos que a gente vai trazer para vocês, mas, até agora, a gente não tem nenhuma resposta. Estamos aguardando a posição sobre as visitas, inclusive, se ainda vai continuar as visitas. Isso é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, do governo federal, e ele tem que reportar uma informação para a população como vai funcionar essa fiscalização. Mas a visita, ainda a gente não sabe, mas é com respeito ao cancelamento, aos novos bloqueados, principalmente quem bloqueou e cancelou do dia 31 para o dia 1º. Claro, dos outros meses pode até acontecer, porque essa extração veio de última hora, mas fiquem tranquilos, no nome de Jesus, fiquem em paz, que a gente vai trazer mais novidade para vocês. Estamos de plantão. Se você observar, já tem uns dias que a gente não faz vídeo, a gente não ia estar postando vídeo, mas decidi voltar aqui para estar esclarecendo isso para vocês, porque a aflição da sua população é a minha aflição também. E a gente busca, procura ajudar da melhor maneira possível. E eu te garanto, eu te prometo que voltarei aqui para trazer mais informações para vocês com respeito a tudo isso que está acontecendo dentro do Bolsa Família. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Se tiver dúvida, deixe abaixo. Gente, não esquece de se inscrever nos nossos outros canais novos. Não esquece também de estar ativando o sininho, deixando o seu like e comentando, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. Que Deus abençoe e até mais.